Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de TikTok no e-commerce. Mas antes, não se esqueça de dar um like nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Lembrando que toda terça e quinta temos novos vídeos com dicas e informações importantes para o e-commerce. Em setembro de 2021, o TikTok atingiu a marca de 1 bilhão de usuários, tornando-se assim uma das poucas redes sociais a conseguir alcançar tal feito. No TikTok, os usuários podem criar vídeos e anúncios de até 1 minuto e fazer upload de vídeos de até 10 minutos. Graças ao algoritmo viciante, esses vídeos têm conquistado o mundo inteiro, especialmente em países como o Brasil e Estados Unidos. Em 2020, os usuários de TikTok passaram 21 horas mensais na rede social. Enquanto isso, o Facebook teve um engajamento de 17 horas mensais, ou seja, 4 horas a menos. Isso por si só já é um bom argumento para você começar a utilizar o TikTok no marketing. Mas não é só isso, vou apresentar mais alguns dados. Público crescente. Em 2021, o TikTok ultrapassou a marca de 3 bilhões de downloads. Nesse modo, o app tornou-se o sétimo mais baixado da década de 2010. Se o público cresce assim, significa que os usuários estão muito animados. Divulgar e vender em um ambiente de alta animação fica muito mais fácil. Gera altos gastos dos consumidores. Os gastos dos consumidores nessa rede social ultrapassaram os 2,5 bilhões de dólares em 2021. Alta taxa de engajamento dos influenciadores. A taxa de engajamento para pequenos influenciadores do TikTok gira em torno de 18%. Esse número é muito alto em comparação ao Instagram, que tem uma taxa média ali para pequenos influenciadores de 3,86% e o YouTube com 1,63%. Então, se você já trabalha com influenciadores para o seu e-commerce, aposte no TikTok. Assim como nas outras redes sociais, o primeiro passo para começar a anunciar no TikTok é criar uma conta comercial. Apresente o seu negócio, inclua um link da sua loja virtual e faça vídeos cativantes para o seu público. Para fazer marketing no TikTok, você deve cadastrar a sua empresa no TikTok para empresas. Lá é possível citar acesso a um sistema de anúncios pagos para essa rede social. Faça campanhas de vídeos e encaminhe os consumidores diretamente para a sua loja virtual. E se você precisar da ajuda de uma agência para gerenciar as suas campanhas de marketing digital para a TikTok, entre em contato com a Agência Plus. Ao anunciar nessa rede social, você pode atingir um público jovem, que está muito acostumado a comprar online. E aí, o que acharam no vídeo de hoje? Não percam que em breve eu volto com mais. Fique por dentro dos assuntos do e-commerce e acesse agenciaplus.com.br barra blog. Ah, e não deixe de nos seguir nas redes sociais, arroba agenciaplus. Até mais!